Fala pessoal, viemos na grandíssima manifestação dos antifas Eita, tem mais cachorro policiais do que vândalos Vamos ver como vai ser hoje aqui Eita, calma, calma, eita, calma aí Dê uma outra assim, ó, dê uma outra assim, ué O que você acha malunopático matar a inocente? Vem com o rap da tua bitch, fala aí, não vem nem dentro do hospital Quem tá sem máscara é você Fatality Deus te abençoe também Que Jesus te abençoe Por quê? Glória a Deus que defende minha sociedade Glória a Deus Democracia, tô fazendo trabalho jornalístico Não tô em um lado nem no outro Aqui é jornalismo Calma, olha o coração Olha o coração Calma gente Tá lotada, hein A manifestação de polícia Olha o meu medo Olha o meu medo Dá as costas pra ele, gente Dá as costas pra mim que eu tô mandando, hein Aí ó Tô mandando pra caramba Você não manda nem em você nem Fica de costas aí Tem que mandar o Bolsonaro e botar o hospital Não manda nem na sua vida Se você mandasse mesmo em você Oi Tô mandando a nossa É É Hehehe Não manda nem na sua vida Você não manda nem na sua vida Passa de um poder político de merda Não tem del hopeless É Os vagabundos tão matando muita gente E os policiais e os militares devem prender Isso é verdade É gente Tem mais policiais Do que essa galera Eita Posso falar com vocês rapidinho? Falar rapidinho? Posso falar? Posso conversar rapidinho com vocês? Eu não tenho voz Calma, cara Ô, Brabão, calma, Brabão Calma, Brabão, calma Fica tranquilo Não precisa vir pra cima de mim, calma Mais paz, gente Mais amor no coração Você é um privilegiado branco Você quer bater no preto? Eu sou preto, você é branco Racista 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 Um branco quer me bater, gente Ô, branco, não faça isso com preto Não faça isso não, branco Não faça isso com preto Não faça isso com preto Não faça isso com preto Branco, se põe no seu lugar, branco Eu vou colocar o branco no lugar dele Branco Ô, branco Eu sou marica Viado Gente, homofobia Olha, homofobia Calma, olha, homofobia Calma, olha, homofobia Eita Olha, homofobia O que que você acha da homofobia? Se manca, filha Se manca, filha Viado Se manca, filha Se manca, filha Morra, gente Calma, gente Calma Vai me chamar de viado Isso é homofobia Lula Nasceu uma estrela Lula lá Lula presente Lula presente Ei, o Lula roubou quanto? Sou Lula presente O Lula roubou muito a pouco Não tô lembrado, não Não tá lembrado, não Não, nunca nem vi A gente tem que ficar calmo, pessoal Aí Eita Eita Deu ruim Não dá Calma, gente Calma Calma Gente Calma, gente Gente, tão mais tranquilo Não Bolsonaro não Ah não Bolsonaro não Já vão? Já acabou? Ei, já acabou? Que isso, gente A roupa aí A roupa de fora Já acabou? Poxa vida, hein Lotões, Lotões 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 Tá lotado Tá lotado Tá lotado Por quê? O que vai acontecer? Que coisa horrível Gente, coisa horrível Oi, Odia Oi, Odia Tudo bem? Tá lotado, né Odia? Tá, Odia Odia, deixa eu conversar contigo rapidinho Você que trabalha no jornalismo Já viu uma manifestação mais lotada Pois é, mas a três horas eu acredito que vai estar um pouco mais movimentado Mas essa foto aí Vai estar conforme você tirou agora, né? É, sim, sim É, porque às vezes eu vejo algumas fotos de vocês Que tem dez pessoas e parece que tem um milhão, né? Aquele efeito, aquele jogo de cena Então vai ficar do jeito que tá, né? Não sei, essa sim Eu vou conferir, hein? Eu vou conferir Mais tarde, vamos ver, né? Tá bom então Valeu, cara Bom trabalho Nosso trabalho é junto, irmão Valeu Aqui os manifestantes Olhem o que eles colocaram A polícia não me protege, mesiola Isso é um protesto ou um desejo? O fetiche do homem de farda, né? Que saliência Pessoal, eles voltaram aqui para a residência deles É uma invasão Isso aqui em Copacabana Nenhum deles aqui tem direito de morar aqui Eles invadiram um prédio Vocês conseguem perceber que há interesse Nessas manifestações Vocês acham mesmo que ninguém recebeu nada? Para dritar a mesma palavra de ordem E tentaram inflamar Mas a polícia está em loco E, graças a Deus O pior não aconteceu